Uma técnica que o investidor sempre em alta usa é fazer o que? Aproveitar que existem esses momentos de... existem esses ciclos nos investimentos. Ciclos de queda, ciclos de alta, isso é totalmente natural. Esses investimentos subiram, o que eu faria com eles aqui em cima? Eu venderia uma parte deles. Aproveitaria esse lucro e compararia ações muito mais barato. Fiz isso? Fiz. Fiz aqui por volta de abril. Poxa, Vinícius, errou o tempo, não fez aqui na mínima. A gente não consegue saber quando é a mínima. Maturidade ou investir, seja adulto, encara que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Eu simplesmente tenho um processo de investimento, respeito esse processo, e com o passar do tempo eu me beneficio desses ciclos. Porque eu não sei o que vai acontecer a partir de amanhã, ninguém sabe. Quem tenta saber já quebrou fundo de investimento. Ganhou o prêmio Nobel e quebrou fundo de investimento. Então, peguei um momento por aqui, que foi o momento das máximas aqui, mais ou menos, do ouro e do dólar. Vendi uma parte disso aqui, aproveitei e coloquei o lucro no bolso. Fui lá, aproveitei e comprei mais ações bem mais baratas. Trinta e poucos. Eu lembro que estava em 36, é 33% de queda, se não me engano. Então foi mais ou menos por aqui, 33% de queda. Foi em abril, isso eu sei. Aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Deixei esperar mais um tempo, específico. Lá por julho, as ações subiram pra caramba. Vendi uma parte, comprei ouro e dólar mais barato. Com o passar do tempo, as ações caíram de novo. O que eu fiz? O que eu tinha vendido aqui antes, eu comprei mais aqui, porque esses outros investimentos tinham se valorizados. E assim eu faço sucessivamente. Quando eu uso esses investimentos que se valorizam pra caramba quando as ações caem, eu tenho clareza, paz mental, tranquilidade, zero ansiedade, zero dúvida. Quer vir a maior crise da história do planeta, financeiramente falando? Tô nem aí. Pode vir. Por quê? Porque eu tô assegurado. Por quê? Porque eu não tô apostando que o investimento que me mostraram que vai se valorizar pra caramba, eu fui lá e coloquei tudo naquilo. Coloquei tudo em ações. Não, as coisas podem dar muito errado por anos, pelos próximos anos. Então eu consigo ter paz mental, ter tranquilidade em investir, ter certeza, clareza, zero preocupação, zero ansiedade, zero dúvida. Ao mesmo tempo, me blindar das quedas. E me blindando das quedas, eu consigo potencializar minha rentabilidade. Por quê? Porque eu pego uma parte do lucro que eu tô tendo com o investimento que tá em alta, porque em todo momento tem investimentos em alta e investimentos em queda. A bolsa não é só ações. Pego uma parte disso e financio a compra de investimentos mais baratos agora. Que futuramente, posteriormente, esses investimentos que eu comprei barato agora, no momento de queda dele, eu vou vender mais alto daqui a algum tempo e vou comprar um pouco daquilo que eu vendi antes, que agora tá em queda, que agora tá mais barato. Consegue perceber? Consegue perceber o que você consegue ganhar implementando isso no momento que for investir em ações? Consegue perceber o que você consegue ganhar implementando isso no momento que for investir em alta e 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 em alta.